Oi meus amores, tudo bom? Olha essa delícia que eu trouxe para vocês hoje, bolo cocada invertida. Eu vi esse bolo no canal Padaria Sem Segredos e eu tinha que fazer além de provar também. E como eu sei que vocês adoram bolo caseiro delicioso, eu trouxe essa sugestão para vocês. Vamos começar então batendo no liquidificador os ovos com o açúcar. Todos os ingredientes estarão aqui na descrição da receita. E uma coisa que eu quero deixar bem claro meus queridos é que eu estou fazendo a receita para dois bolos grandes de 22 cm. Após bater essa mistura por 3 minutos, você irá acrescentar o óleo e bater por mais 2 minutos. Passa então essa mistura para uma bacia. Vamos também então agora misturar nossa farinha de trigo com o fermento. E acrescentar aos poucos na receita e ir misturando. Gente, se você vende bolo caseiro, essa receita é tão deliciosa. Inclua ela no seu cardápio que os seus clientes vão adorar. Eu vou usar duas formas de 22, como eu falei. Mas você pode vender em forminhas bem menores e fazer um preço bem legal. E ele vai render vários bolinhos. Ou você pode usar a forma de 18 cm e fazer 3 bolos. Assim que eu acabar de misturar a farinha, eu vou adicionar o leite de coco com o leite quente na receita e misturar novamente. E por último, nós vamos adicionar coco ralado. Acabamos de misturar e a nossa massa já está pronta. A minha forma já está untada, enfarinhada e é importante untar muito bem. E eu vou colocar uma calda de caramelo no fundo. Essa calda vai estar aqui na descrição para vocês também. Já tem o vídeo dela no canal. Agora vamos colocar o coco em flocos. Eu preferi usar o em flocos, porque ele deixa muito mais bonita a aparência do bolo. Mas se você quiser, pode usar o coco ralado seco. Você vai apenas forrar o fundo com esse coco. E agora vamos distribuir a metade dessa massa na forma. Porque a outra metade eu vou usar na minha outra forma. E é muita massa para colocar nessa forma tão pequena. E se você não quiser fazer dois bolos de uma vez, basta dividir a receita ao meio. Ah, e você pode também fazer essa massa numa forma retangular e fazer um bolo gigantesco e bem gostoso para a sua família. É preciso levar o bolo para assar em banho-maria. Então coloca ele numa forma. Coloca dois copos de água quente e leva para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Meu bolo assou por 50 minutos. E eu vou desenformar ele ainda morno. E vejam essa delícia, gente. É perfeito demais. É um dos bolos caseiros mais gostosos da minha vida. Eu raspei minha forma porque sempre fica um pouquinho de coco lá no fundo. E eu coloquei tudo ali em cima. Então faça o mesmo que você não vai se arrepender. O bolo é tão fofo. Ele desmancha de tão macio. Agora é só fazer um cafezinho e curtir essa delícia. E eu espero então que você tenha gostado dessa receita. Deixa seu like, se inscreva no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau! Tchau!